Eu vou fazer igual ao Ivo Mago, né, Ivo Mago, deixa pra... Um pouquinho pra depois, né? Mas é que, eu sei que eu estou tentando falar, meu filho, dando graças a ele, porque... Eu tenho uma coisa pra dizer, que a palavra de Deus nunca torna vazia, todavia ela vai se fazer aqui, porque eu não tenho irmãos assim, não, né? Então, eu vejo que os irmãos estão abrindo nas nossas vidas, aqui no... em Hebreus, né? Capítulo 11. O verso 6, o verso 4, o verso 5, o verso 5, o verso 5, os irmãos, os outros textos assim, a gente vai estar... de novo, a palavra de Deus diz assim, na tradução que eu tenho aqui, na tradução da nova linguagem de hoje, né? Está escrito assim, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele, precisa aquele que ele existe, e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Aí, eu vi o capítulo 11, verso 5, verso 6, né? E essa palavra fé, para mim, precisa usar até no dicionário. Eu sei que, de muitas maneiras, era bem, se fosse para pregando mesmo, assim, falando, tem vários sentidos, vários significados, né? mas, aqui, para medir isso, nesse estudo aqui, a fé, eu não preciso... Ah! Só porque eu estou em pé, quero deixar vocês em pé também. É iniciante. A fé é um dos principais fundamentos do cristianismo, toda pessoa possui a capacidade de crer. Bíblicamente, a fé é definida da seguinte maneira, nesse versículo que está em Hebreu, no capítulo 11, no verso 1. Ora, a fé é o fim do fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem. E eu glorifico a Deus, porque nós não vemos, a gente não vê, assim, as coisas, Os nossos traduzidos, nós vemos muitas coisas, mas, as coisas espirituais, a gente só pode chegar pela fé, através da fé, né? Eu glorifico a Deus, por quê? Porque, a fé é cristã, a gente faz isso na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? Quando a gente não conhecia Jesus, a gente muito ouvia as pessoas falarem de fé, né? Um, às vezes, até rolando praga, outra pessoa, a pessoa fala, eu tenho fé em Deus, que isso vai acontecer com você? Então, a pessoa falava muitas das coisas do mundo, né? Mas, agora, quando a gente conhecia a palavra de Deus, a gente sabe que, verdadeiramente, que a fé, que a fé cristã, ela baseia-se na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? E Jesus Cristo citava a Bíblia, né? Você vê que, ali no livro de Lucas, ali, ali, quando ele foi levado para ser tentado ali, ele citou a Bíblia para os lá, várias passagens ali, né? Ali no capítulo 4, o verso 1 ao 13, né? Então, Jesus, ali, diante daquela tentação que ele estava passando, ele atestou, né? As prioridades da Bíblia, né? Ele foi pregando, pregando, foi falando, ele foi tentando, só falando coisa dele, mas ele respondendo tudo em cima da palavra, tudo em cima da palavra, né? Porque, nós que somos cristãos, a gente sabe que o diabo, ele conhece a Bíblia. Ele conhece, então, se a gente não se apegar e estudar, e pedir a misericórdia de Deus, o Espírito Santo, para trazer a revelação para nós, a gente não vai conseguir também, fazer esse tipo de, tipo assim, por exemplo, a gente é pego por um ateu lá fora, uma pessoa que, que às vezes quer desafiar você, a gente não vai ter, você pode falar, ah, não, eu não sei, mas vai fazer que nem aqueles sete homens que foram, tentar aquele rapaz, não foram não, né? O que vai fazer é você sair correndo, vai dar uns forneos para você sair correndo, então, você tem que atentar para mim, para falar a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que pegar isso aí, e aqui, e uma pergunta que tem aqui, quem é o centro da fé cristã? Da nossa fé cristã? Quem é o centro, né? para a gente que tem a fé, a nossa fé está baseada em quê? Eu creio que é em Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17, se o irmão quiser abrir para talento, o irmão vai estar bem, eu acho que está verdadeiramente baseado na nossa fé, em que a gente fala sobre essa fé. Colossenses 1, vou botar uma cara aqui, versículo 15 e 17, eu também vou botar nessa versão, nessa versão aqui, ela fala bem, uma versão, ela fala bem assim, ele, o primeiro filho, é a revelação visível, Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê, como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dele, e para ele, Deus criou todo o universo, antes de tudo, ele já existia, e por estar imunidos com ele, todas as coisas são conservadas, em ódio e harmonia. Louvado seja Deus, está vendo? Como que dizia, Jesus Cristo é a base, a principal base da nossa fé, se a gente pegar um texto desse aqui, a gente for ler assim, perto de uma pessoa assim, a pessoa vai querer, vai querer ir lá, e vai querer conhecer quem é Jesus, né? Então a gente vai, porque a gente vai ter que ter essa explicação, para falar para ele, porque ele vai falar, onde é que está baseada a tua fé, né? Então a gente tem que ter essa palavra, e eu quero louvar a Deus, porque, o que a fé, a fé, a gente também, tem mais um item aqui, são 10 minutos, tem mais um item aqui, a fé, o que a fé nos ensina a esperar? O que a fé nos ensina a esperar? Mais uma pergunta, né? A fé nos ensina a esperar, está aqui, 1 Coríntios 15, 22, e aí para vocês verem, o que a fé nos ensina a esperar? Eu vou estar lendo também, aqui, então a gente está assim, para a expressão, assim como, como por estarem unidos, com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos, com Cristo, todos ressuscitarão, e também a vida eterna, eu também tenho, é para esperar, a ressurreição é a vida eterna, e também a vida eterna, e também a vida eterna, porque haverá o brilho, de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta, de Deus, então o próprio Senhor, te será do céu, e aqueles que morreram, crendo em Cristo, e os que estarão primeiro, então nós, os que estivermos vivos, seremos levados às nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos, com o Senhor do ar, e assim ficaremos, para sempre com o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja Deus, também, como a vida, promessa, a nossa pés, para onde pode nos levar, a nossa fé em Jesus Cristo, e aqui também, e a vida eterna, está falando aqui, em 1 Salmo de Ciências, no capítulo 4, 36 e 17, que é que fala, fala dessa maneira, 1 Salmo de Ciências, mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando, ansiosamente, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e virá de lá, esse aqui está, em 2 Salmo de Ciências, 3 20, mas aqui, como a gente vai, vai contestar sobre isso, sobre a fé, é o que, para não estar encerrando, essa palavra, aqui a gente já viu, é importante lembrar, que a fé, é um elemento importante, na nossa caminhada cristã, pois toda pessoa, que tentar fazer, alguma coisa, para Deus, sem a fé, não será assim, lembremos, nos dias, nos dias de Hebreus, 11 e 6, está escrito assim, que ora, sem a fé, é impossível agradar a Deus, portanto, se quisermos agradar o Senhor, é necessário, que façamos a fé, amém? Então, se vocês, nós temos a nossa fé, por exemplo, eu lembro, se estudo aqui, e eu pedindo a Deus, em oração, em ser entrado, com uma palavra, para a tua igreja, sair daqui, assim hoje, com essa fé, arraigada no seu coração, porque eu lembro, lá no livro de Gênesis, lá, no Gênesis, capítulo 22, no verso 10 e 12, assim, quando Deus, ele pediu, para que a alma, levasse seu filho lá, ele pediu, para que Abraão, levasse seu filho lá, e Abraão foi levando, levando, até ali, já tinha sido provada a fé, mas eu peguei em Deus, que a fé maior, que Abraão, colocou diante de Deus, ali, não foi só levar, foi a hora que ele ergueu, foi no ato, realmente, de matar o filho dele, foi quando o bradão, do céu, onde está, e falou, não, não toque o teu filho, e para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, 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 você saiu da sua casa, até mesmo, veio do serviço, cansado, falou com o pescoço, cumprimentou seu irmão, mas o seu maior ato de fé hoje, não foi nada disso, o seu maior ato de fé hoje, foi o quê? Foi quando você tomou o teu joelho, aqui, fechou os teus olhos, e falou com o vizinho, você não pôde o papá, você não pode ouvir a voz dele, você não pôde pegar ele na mão, e falar, não, você dobrou teu joelho, ali, fechou, você dobrou, esse é o meu ato de fé, Jesus Cristo, Deus, esse é Deus, da sua parte, hoje, nessa noite, e eu creio, não, em Jesus, que ele tem uma grande vitória, para mim, ele estava com você, eu queria inventar essa coisa, que essa noite, abraça o joelho, e falar com o vizinho, falou com ele, você não ouviu ele, eu só, mas estava contemplando, porque você está ouvindo a palavra dele, nessa noite, eu vou agarrar essa oportunidade, em nome de Jesus, eu vou agarrar, amém? Glória a Deus, Glória a Deus,